A SIC trocou os nomes dos vencedores das Câmaras de Lisboa e Coimbra, numa reportagem emitida no primeiro jornal desta segunda-feira, 27 de setembro. Minutos depois, visivelmente irritado com o sucedido, o pivô retomou o assunto e pediu desculpa pelo erro estúpido e inadmissível. Tudo começou quando Bento Rodrigues abriu o noticiário, à hora de almoço, e anunciou os nomes dos novos presidentes das autarquias, ao mesmo tempo que surgiam fotografias dos mesmos. Mas, por engano, na imagem de Carlos Moedas, Lisboa, surgiu o nome de Fernando Medina, o anterior presidente da Câmara, deputado nestas eleições, enquanto que na de José Manuel Silva Coimbra, surgiu o nome de António Machado, seu opositor político. Pouco depois, Bento Rodrigues mostrou novas imagens, já com os nomes corrigidos. Voltamos à imagem de abertura do jornal, porque as fotografias estavam bem, eu disse bem, mas havia aqui um erro estúpido e inadmissível em alguns nomes, começou por dizer. Este é o nome certo, Carlos Moedas, não era o nome que estava aqui. Peço desculpa. E ali na ponta, aquele é o nome certo, José Manuel Silva, também não era o que estava lá. As minhas desculpas mais uma vez. Esta é a versão correta, disse ainda o jornalista. E aí E aí E aí E aí